Lene, a Comissão Especial da Reforma Tributária se reuniu hoje para definir medidas para a retomada das discussões sobre a proposta à Constituição, ou seja, proposta de emenda à Constituição, uma PEC 45-19, que simplifica o sistema tributário e unifica tributos sobre consumo. Então, sobre isso, agora nós vamos conversar com o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afifi Domingos. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Nelson, como faz? Tudo bem. Guilherme Afifi Domingos, que tem uma experiência muito larga exatamente nessa questão do convívio com empresários, com empresas, como o senhor entende nesse momento essa reforma tributária, o que ela representaria para o país? Olha, primeiro nós temos que olhar o momento que nós estamos vivendo e vocês mesmos estão dando aí as notícias sobre o rescaldo da pandemia, o número de empresas fechadas, onde a gente sabe, hoje nós estamos falando muito dos falecidos e nós temos que olhar também para os falidos. agora, a reforma tributária em si não é solução para isso e nós temos que olhar, ela é importante, sem dúvida, é uma iniciativa louvável, embora nós possamos discordar com o seu conteúdo, mas acho que ela deve ser debatida. mas o grande problema agora, para nós, sem dúvida, é o desemprego e isso que nos preocupa demais. até porque o coronavoucher vai ter seu efeito suspenso proximamente, teve aí um adiamento e depois o governo pretende, inclusive, colocar no ar a reforma ou o projeto da renda Brasil, que seria socorrer os mais vulneráveis sobre as consequências nefastas desta crise sobre o emprego e sobre a renda. Por isso, a nossa preocupação hoje é emprego, emprego e emprego. E para poder gerar emprego, nós não podemos taxar a mão de obra. O Brasil é uma das maiores taxações em cima do custo do trabalho. Tanto é que salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe quando tem emprego. E agora nós estamos aí com o desemprego desenfreado. Portanto, com todo o socorro que nós demos, com folha de pagamento e etc., o rescaldo será um rescaldo sério. Então, será que a discussão desta reforma tributária resolve esse problema? Ou nós temos que, primeiro, focar sobre custo da mão de obra? E é isso que nós devemos fazer, inclusive, com o programa Renda Brasil, com o programa da carteira verde e amarela, com o programa da formalização dos informais, que, aliás, nós descobrimos aí, o Brasil hoje, são 50 milhões de pessoas, entre Bolsa Família e informais, que estão fora dos registros de governo. E nós precisamos incorporá-los através da Renda Brasil e através dos programas de acesso à melhoria. E nós vamos precisar ter uma reforma tributária eficiente para poder, sem aumentar a carga tributária, assistir a todas essas necessidades. É, Guilherme, temos a notícia de que mais de 700 mil empresas fecharam as portas, isso que acarreta aí desemprego em massa, claro. Além das linhas de crédito que foram aí disponibilizadas para a Mico e pequenas empresas, que são as que mais sofrem, digamos assim, pelo tamanho, o que o senhor acha que deveria ter sido feito ou que ainda pode ser feita com relação a esse cenário? Nós temos que continuar com o socorro do crédito. O socorro do crédito é fundamental. Os prazos de diferimento do tributo, jogar para frente, porque o cara está parado, ele não tem como pagar os tributos em dia. Então, nós temos que ter o diferimento, com um prazo longo para pagar, mas é o crédito a ferramenta que nós temos e que a sociedade pede. O Pronamp já está se esgotando. Tal foi a procura. Nós vamos precisar colocar mais recursos. Agora, o sistema bancário, por si só, não é suficiente para chegar nessa população. Por isso que nós estamos aí aprovando o uso da maquininha de crédito como forma de fazer o crédito. O governo pretende colocar mais 10 bilhões para essa Mico, para esse MEI lá na ponta, que é o pipoqueiro, é aquele que teve a sua atividade paralisada e não tem como continuar para poder irrigar de um crédito de longo prazo para que ele possa sobreviver. Bom, a questão toda ainda acaba batendo nos impostos. As pessoas reclamam, os empresários reclamam, os pequenos, micro, enfim, os MEIs, da quantidade de impostos que se paga. Hoje começa a ser discutida na Câmara dos Deputados exatamente essa reforma tributária, a da reforma da Câmara, que tem ali o deputado Baleia Rossi. E o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já disse que se não houver um consenso entre a Câmara e Senado, essa reforma não vai prosperar. Como o senhor vê esse cenário nesse momento? É, na verdade, vai ter que se discutir muita coisa, porque essa proposta que está lá no Congresso, ela aumenta imposto, sim. E vai aumentar imposto sobre a prestação de serviço. E a prestação de serviço é o que mais emprega. Portanto, você vai aumentar imposto em cima de um setor que é o maior empregador. Daí não é uma matéria que é uma matéria tranquila para se dizer que há consenso. Tanto é que não há consenso que o próprio presidente do Senado falou, peraí, essa não é a solução para todos os problemas. Nós temos que estudar uma fórmula e estudar mudanças tributárias mais modernas, menos antigas. Até porque o próprio sistema do IVA seria uma espécie de aperfeiçoamento do obsoleto. E nós estamos aí numa economia bombando a economia digital. É a nova economia e a Covid mostrou isso. Hoje você viu o número de empresas que entraram nas vendas virtuais para poder sobreviver. São as que estão sobrevivendo. Então, você tem uma economia em profunda mudança. Nós temos que ter soluções novas para o momento novo. E não soluções antigas para o momento novo, porque ela não se adapta. Daí a importância de um debate mais amplo. E o presidente Alcolumbre colocou a posição em pera um pouco. Então, vamos discutir mais. Agora, Guilherme, ao falarmos dos três poderes e, logicamente, do Ministério da Economia, pensamos, por um lado, da questão da desoneração e, por outro, da questão de compensar esses valores com essa criação, possivelmente, ou da reforma ou de um novo imposto. Como o senhor enxerga o possível equilíbrio entre todas essas questões? Isso é discussão. Porque essa discussão foi paralisada totalmente pela Covid. Nós só pensamos 48 horas por dia. Pensamos no problema da assistência aos vulneráveis e ao crédito ao micro e pequeno empresário, que é a massa empregadora em nosso país. Então, a nossa atenção toda se concentrou em termos de resolver esse problema da pandemia. Agora, nós já começamos a parar para pensar o pós-pandemia. O que virá? O que virá daqui para frente? O que aconteceu? Porque é um tsunami. Nós temos que, primeiro, olhar os estragos que foram feitos. E, em cima disso, ter uma proposta de reconstrução. E a proposta de reconstrução está diretamente ligada ao grande desafio. Como é que nós vamos manter emprego? Como é que nós vamos gerar emprego? Esse sistema tributário que está aí, ele há muito tempo já é caótico. E não é caótico no nível federal, não. Ele é caótico no nível do Estado, porque o manicômio tributário está exatamente no ICMS, com 27 legislações, e que ninguém quer conversar um com o outro. E esse problema dos Estados vai agora aparecer na discussão dentro da reforma tributária, que ninguém quer abrir mão daquela sua parcela. Portanto, nós temos que desviar a atenção ou focar a atenção naquilo que nós podemos fazer no curto prazo, que é a reforma dos tributos federais, já com simplificação e substituição do imposto sob mão de obra. Exatamente, essa simplificação, o senhor até essa semana, uma semana passada, veio à tona novamente, ressaltando o fato de que poderá, o governo, que ainda não apresentou uma proposta ao Congresso, mas deverá colocar ali uma espécie, eu sei que o nome não é o adequado, mas é o que se fala, que é a CPMF, o imposto que seria cobrado exatamente lá de quem faz as suas transações. E, no caso, o senhor colocou das transações digitais. O presidente da Câmara já deixou claro, pelo menos em várias entrevistas que deu, que se esse tipo de imposto for apresentado, a proposta não passa, ou seja, a reforma não passa. Como fica esse impasse? É esquisito isso, né? Ele não quer debater? Vamos botar e depois vamos ver se passa ou não passa. Porque ele está colocando e eu não ponho para botar. Não pode interditar debate. Isso é autoritarismo. Nós temos que ter democracia, vamos debater amplamente. E vamos vincular a possível criação de um imposto digital em substituição ao odioso imposto sob folha de pagamento. É isso que nós precisamos discutir. E esse é um debate amplo. Ninguém vem para impor uma posição. São estudos, são ideias, são os vários setores envolvidos, e não o samba de uma nota só. Ou vota isso que eu apresentei ou lá dá certo. Não é assim. Então, eu vou só agora fazer um contraponto. Se diz também que o governo fez aquele veto, a desoneração do imposto de 17 setores da economia, exatamente para tentar vencer nessa questão desse novo imposto digital. Procede? Haveria essa possibilidade? E como fica essa desoneração? Vencer, não. Convencer, sim. Como é que eu vou dar para 17 setores a manutenção da isenção e os outros não? Por que não pensarmos na isenção para todos? Essa é a proposta. Esse é o convencimento. E já, porque nós não podemos continuar onerando mão de obra. Então, são 17 setores que foram escolhidos e os que não foram escolhidos. Isso não está certo. Secretário, e o que seria, então, chamado imposto negativo? Que, inclusive, o senhor Paulo Guedes falou também sobre. Olha, essa é uma outra história, que aí está dentro do conjunto do Renda Brasil. Nós vamos agora ter que estender todos os programas de assistência concentrando num só, que é o Renda Brasil. Com um valor maior do que o do Bolsa Família, mas com um número muito maior de pessoas, que foram descobertas agora, que são os informais que trabalhavam por conta própria, mas não chegavam a ter recursos do Bolsa Família. Muito bem. Hoje, nós queremos estender a mão para eles, para eles poderem, recebendo o Renda Brasil, ter uma oportunidade de ascensão, ascensão econômica, para ele poder sair do nível de miséria e pobreza e melhorar as condições. Como é que você faz isso? Através da oportunidade do trabalho, que seria a carteira verde e amarela. Uma forma diferente de contratação para o trabalho, com formas flexíveis, porque aí, quando vão acusar, se eu estou tirando direitos, não, estou dando os direitos mínimos, porque os direitos máximos ele não consegue alcançar. Então, ter os mínimos direitos para ele começar a ter uma ascensão social. E, do outro lado, que trabalha por conta própria, ter condições de se formalizar. E a ideia, o imposto de renda negativo, é exatamente ele ter um complemento de renda por conta da renda que ele consegue auferir por conta própria até atingir um salário mínimo. Então, você pega aí um limpador de piscina, que ele está aí fazendo trabalho como autônomo, ou que está servindo na praia, ele vai ter uma renda, vamos dizer que ele faça R$ 800 de renda por mês. Aí, entraria um imposto de renda negativo para suplementá-lo, para ele atingir um salário. E, à medida que ele consiga evoluir, então, ele começa a ficar independente do recurso, da doação do Bolsa Família, para nós atingirmos outras pessoas. Agora, para isso acontecer, tem que ter qualificação. Daí a importância do investimento educacional voltado ao trabalho. E, para poder reforçar isso, nós vamos precisar fazer um forte apoio ao ensino fundamental. Essas pessoas têm carência de ensino fundamental. Para ele se qualificar, às vezes, ele não é um analfabeto funcional. Ele não consegue compreender o que está lendo. Ele lê, mas não compreende. Então, o reforço do ensino fundamental é a porta de entrada da igualdade de oportunidade para a pessoa ter uma ascensão social. É esse o conceito do imposto de renda negativo. Vou tocar mais um pouquinho ainda nessa questão da desoneração. Nós temos entrevistado aqui, eu, pelo menos, e todos os outros âncoras do Band News, diversos empresários, principalmente desses setores que nós estamos nos referindo, e todos são categóricos que, se não houver essa desoneração, desempregos ocorrerão, podendo chegar até a 6 milhões de desempregados. Porque você pega diversos setores da economia. Enfim, o Congresso trabalha já com a possibilidade de derrubar esse veto do presidente da República. Como seria encarado pelo governo, pelo Executivo, essa possível derrota no Congresso Nacional? Uma profunda injustiça com os setores que não estão abrangidos. Até porque nós temos que correr para desonerar todos. Isso é lobby setorial no Congresso. Não é política pública, não. Por favor, não me venham vender isso como política pública. É, isso é bem interessante nesse momento delicado, até porque o governo ainda não apresentou a proposta de reforma tributária. Quando isso poderá ocorrer? Até que dê tempo, porque essa desoneração vai só até o ano que vem. Ou seja, em dezembro agora de 2020. Em 2021 já se começa a pagar, já se modifica essa oneração de imposto para esses 17 setores. Quando o governo pretende apresentar essa proposta, ou vai trabalhar com essa proposta que já está posta na Câmara dos Deputados? Não, nós temos que focar muito, porque são políticas federais, são dos impostos federais. Nós temos que focar muito ainda esse ano. Nós temos que terminar esse ano com uma solução para a desoneração da folha, inclusive buscando a substituição da base de tributação um por outro. Não é um novo imposto, e sim uma troca de base de tributação por algo mais efetivo, mais moderno e mais amplo. Porque quando todos pagam menos, o governo arrecada mais sem aumentar a carga tributária, porque você acaba com a sonegação. Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, vamos aqui aguardar então todas essas discussões que começam hoje na Câmara, depois a gente tem que aguardar também como fica o posicionamento do Senado Federal, tudo aquilo que já nós discutimos, e também essa apresentação do que vem, que vem do executivo. Um abraço ao senhor, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos sempre às horas. A casa é sua aqui. Obrigado. Muito obrigado.